Cheguei! Que que é isso senhor? Hã? Que que é isso? Que que é isso? É um massageador? Não, não é massageador não Que que é isso? É um grilo? Não! Isso aqui é o gecko pot Caraca cara, tudo isso? Ai que bonitinho que ele é Olha onde ele agarra, ele agarra até aqui na câmara Eu vou agarrar pra você Viu? Até na câmara ele agarra Eu vim trazer uma novidade pra vocês porque eu sempre trago novidade de babado E o que eu quero pra mim eu quero pros outros Então eu to feliz, não consigo tirar minhas fotos onde eu quiser Eu quero que vocês consigam também O que acontece? Geralmente a gente ta linda Maravilhosa num lugar assim que a gente ta sozinha E a gente fala, pô bem que eu queria que alguém tirasse uma foto Você não vai chegar pra alguém que ta passando Ô, vai tirar uma foto minha aqui? Mas a gente até faz né? Mas podemos tirar sozinha Por que não? Na verdade? Eu tenho certeza que vocês já passaram por alguma dessas situações aqui E aí E aí E aí E aí Não já? Com certeza Ele gruda na sua cabeça Aqui também E aí Você pode enfiar nesse outro buraquinho Aqui na ponta Ele gruda em qualquer lugar Um pézinho assim Pra você gravar Luba Então você pode colocar sua câmera Você pode colocar celular E aí Você vai ter a liberdade de tirar foto onde você quiser Além de tudo ainda tem uma outra coisinha Que é lá da GeeklePod Que é esse controlinho aqui Que é um controlinho de bluetooth Que aí você pode botar ele mesmo lá na casa do Judas E aí você conecta ele pelo bluetooth E aí você tira fotinho Ó, tá vendo? Que tem aqui ó Um botãozinho de fotinho E aí você tira Aonde você te vê você consegue tirar sua foto Que maravilha! É muito legalzinho isso, gente É muito bonitinho Pode colocar onde você quiser e gruda Mas é isso Que eu queria trazer pra vocês Essa novidade Tenho certeza que vocês amam fotinho igual a mim Tenho certeza que você Sofre quando você não tem uma pessoa pra tirar sua foto Então aposenta aí seus paus de selfie Aposenta seus amigos chatos que não querem tirar sua foto E compra o GeeklePod Que ele é muito legal Ele vai se adaptar com certeza ao teu celular Ele vai se adaptar a sua câmera Qualquer câmera que você tiver Se você tiver a sua GoPro Ele também encaixa Então, meu amor Vai ser feliz Vai tirar muitas fotinhos Que você não vai se arrepender Tá bom? Vou deixar o site aqui Vou deixar o site aqui embaixo Mas se vocês tiverem alguma dúvida Pode deixar aqui nos comentários Que eu respondo pra vocês E é isso Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau! Tchau Tchau Tchau